Música E aí galera, hoje a gente está mostrando um vídeo aqui E hoje a gente vai apresentar o Ted, ele é o nosso cachorrinho Olha o Ted, gente, a gente vai mostrar ele Gente, ele está muito bonitinho, né? E sim, mais relongas, hoje a gente vai fazer o desafio É, nas paredinhas do Ted, então agora eu vou colocar aqui esse tampa no olho Então galera, já coloquei aqui Então, olha os banheiros aqui Música 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 Pode pular! Engole! Agora é Marshmallow! Tá bom? É bom! Ai, caramba! Não! É boa! O que é isso? Isso é um azul! Agora é a última que vai ser louca! Ah, tá! Isso! Ih, não conta! Não pode comer! Engole essa! Engole essa! Cadê o negócio? Cadê o negócio? É bom! Vai! Vai! Errou! 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 Hashtag Tome Youtube! Nosso canal! Hashtag Tome Youtube! Então se inscreve no canal! Pessoa! Não se esqueça de assistir o vídeo! E... Se vocês querem acompanhar nosso canal! É bem divertido! Tchau! Tchau! Tchau!